Fala meu povo, nós aqui outra vez e sim galera com mais um episódio aqui, mais um gameplay de South Park The Stick of Truth Ou seja, a gente começa aqui agora a tentar recrutar a galera pra a gangue do Cartman, digamos assim, pra o reino de Cartman E uma das pessoas está logo aqui, pertinho de onde a gente tá, que seria o Twink, tem a cafeteria aqui, Twink Brothers E vocês lembram que a gente tomou um spray de pimenta na cara Opa, o que que tá rolando aí, velho? Briga? É porrada? É o que? Puta que pariu Lá vem o cara me bater já, velho, porra, eu nem esperava isso, cara Aí ele tá contra-atacando Pô, velho, a gente devia poder fazer essas coisas, né, mas tudo bem Porra, o Brothers se fode muito rápido, velho Bom, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pegar o arco aqui e pegar o cara que tá contra-atacando, né Então vamos lá Dei na cara dele E agora devia poder ele próprio se curar, né, mas a gente vai curar então, vamos curar aqui o Brothers mesmo, né E agora a gente vai lá e detona esse infeliz Só que na verdade acho que não dá pra detonar ele porque ele tá em posição de contra-ataque, então Deixa eu ver aqui, martelo da justiça Só dá pra ir no primeiro, né E aqui também não dá pra ir nele, então vai ter que ser no martelo mesmo, o martelo de Brothers Velho, não dá pra atacar ele, velho E agora? Deixa eu ver aqui se dá pra gente ver, o cara tá aqui, ó É, o negócio tá feio, hein Não sei o que fazer, galera, acho que eu vou tomar um contra-ataque aqui, mas tudo bem, né Aí, ó Porra, não tinha o que fazer com o Brothers, eu tinha que pular meu turno Vamos ver Velho, o cara... Porra, foi muito foda isso, velho Vamos lá, de novo, vamos ver se a gente agora pega o cara, tá muito difícil isso, velho Vamos lá, então 31, eu acho que eu podia... Pô, quase matando ele, velho Tá vendo essas flechas, velho Vamos lá, a gente tem aqui duas coisas pra fazer A gente pode pegar aqui Usar a nossa habilidade, mas eu não vou precisar usar a habilidade agora, velho Tem três flechadas na cara desse otário E agora, basicamente... Agora eu tô sangrando, velho Meu próprio turno, então, tá na hora da gente tirar esse sangramento aí Não sei se eu tiro sangramento ou se eu uso a poção de saúde, velho Beleza Não tô mais com a penalidade, né Mas agora acho que a gente vai pegar esse cara com facilidade aqui, velho Vamos ver, eu vou dar umas porradas nele Pronto, a gente já tá quase... Só a gente não tomar 45 de dano agora, né Um crítico E aí a gente mata esse infeliz agora Beleza, matamos Porra, o Burrus, levanta aí, Burrus O Burrus tá meio bala aqui, mas acho que o life dele recupera quando a gente sai da parada Vamos ver aqui, o que mais? Pegar tudo, né E aí já tá aqui, aqui na casa Twink Brothers, beleza É nóis Tem um maluco ali escondido? Vamos ver o que ele tá... Al Gore O meu suporco, velho Esse homem eu suporco é muito chato Beleza, pelo menos eu ganho mais um amigo aí Tudo bem Que bota, velho Esse cara vive perseguindo o homem o suporco, galera Isso tem um desenho aí É muito chato, cara Tudo bem Vamos lá Já pegamos aqui o... O... Vamos chegar aqui agora? Já achamos mais uma, né Coloca o sensor no sensor de incêndios Coloca o sensor no transformador Isso é tudo pra achar o tal do o suporco Mas primeiro vamos ver se a gente consegue recrutar aqui O... O... Os Twinks, né Ih, rapaz Beleza Mas é aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente fazer É, ele tá na sala dos fundos Não, não quero não Então vamos lá Vamos ver se a gente fala com ele aqui E ver se... Aí, ô o Twink aqui Bom, recrutaram o Twink Ele tá doidão, véi É o café, véi Beleza, pedido de entrega Beleza, nova missão, galera Vamos dar uma olhada aqui Nas nossas missões Ah, já tem um monte, olha É... Café quente Penetra Que é pra gente recrutar o outro cara Que a gente vai ter que botar uma máscara de gás Porque a gente tá tomando um spray de pimenta na cara Vamos ver aqui Homem-urso-porco Que eu posso colocar aqui Então a gente tem que colocar O sensor do transformador No sensor de incêndios E um sensor Numa valeta Ou veleta Beleza Expresso o time Desbloqueia e esconde-esconde Também as crianças que me chamaram Pro esconde-esconde E disseram que tá comigo Beleza Então vamos ver Solucione o difícil dilema de Twink Recrute-o para o grupo de Cartman Pra eu fazer isto Eu tenho que chegar aqui Que é a casa do Kenny, velho Agora deixa eu ver se tem como a gente fazer Esse fast travel aqui Fast travel Acho que não dá pra fazer fast travel De dentro da construção, né O cara tá doidão de tanto café, velho Olha lá Vamos só dar uma explorada rápida aqui Tem uma caixa aqui Tem alguma coisa pra gente pegar aqui É, não rolou Tem problema não Acho que a gente vai lá então É RPGzinho descarado, hein Aqui é só falar com o Twink O Twink tá louco, louco mesmo, velho Aqui é só falar Mas tem aqui pra gente sair Vamos lá Acho que a gente saindo aqui É tudo tranquilo Vamos lá Eu acho que esses caras todos vão se juntar O nosso grupo, né, galera Então vamos ver aqui Se agora dá pra gente fazer um fast travel Ou a gente tem que estar Necessariamente em um fast travel Hum, complicado, hein Parece que não dá pra fazer nenhum fast travel daqui Mas a gente Se a gente encontrar aqui um Ah, velho Ela vê os caras Os caras querem bater em mim, velho Eu não quero brigar agora Ah, aqui, ó Vamos lá Olha só Fast travel O mais próximo da casa do Kenny É esse aqui Vamos lá Acho que deu certo, velho Beleza Chegamos aqui Na verdade No reino do Cartman Olha só Estamos na casa do Cartman agora E aqui a gente vai correndo aqui Já pegamos tudo que tinha aqui, né Vamos lá Eu não tô perdendo muito tempo explorando Mas agora é só a gente ir pra esquerda Que eu acredito que vai ser tranquilo Ó, tem um maluco ali Deixa eu falar com ele Só pra ver o que ele tem Ah, eu não posso te ver não, né Viu, te dar um monte de porrada, seu merda Mas beleza, galera Vamos continuar aqui Acho que a gente vai chegar já já na casa do Kenny Eu não tenho certeza Vamos olhar É, a gente tem que continuar indo pra Esse lado Não sei se vai Vai Cruzamos a linha do trem E muito provavelmente Nossa O Kenny mora Eu nem lembrava O Kenny mora num barraco, né, velho Vamos lá Chave da garagem dos... Beleza Falar com as pessoas legais Então vamos lá Vamos abrir aqui E a casa do Kenny O Kenny mora numa garagem Realmente não me lembrava disso, galera Se é que isso é assim mesmo no jogo, né Mais uma bandeira de viagem rápida, né A gente já desbloqueou aqui Vamos chegar na casa do Kenny Abrimos E vamos ver o que acontece Que isso, mano Que é você, velho Vem, isso aqui parece um laboratório De uma fábrica de metanfetamina, velho Pra quem assiste Breaking Bad, aí Vamos ver o que é isso, aí Ah, velho Isso vai dar merda Briga, velho Não, não Pera aí, velho Será que eu tô com um life cheio? E agora, velho Como é que eu vou derrotar essa galera? Bom Eu acho que não tem ninguém contra-atacando Eu sou o primeiro do turno Então vamos usar a nossa habilidade aqui De punhalado nas costas Pode usar de qualquer um, né Eu vou logo nesse aqui, velho Vamos lá Punhalado nas costas Beleza, já deixamos ele sangrando aí E agora vamos ver se a gente consegue pegar ele já com o Burras, né Vamos lá Opa Maravilha Acho que ele já vai morrer, né Droga, velho Eu não sabia em quem ele ia atirar nem como Aí, parece que ele morreu Beleza Eu tô defendendo, mas é muito complicado, galera Vamos ver se eu tenho habilidade ainda Se dá pra utilizar Só gasta 6 de PP Eu tenho 7, então Vai ser tranquilo Eu vou fazer a mesma coisa Deixa eu ver Eu vou pegar essa drogada aqui, velho Vamos lá Beleza Sangrando, foi bonito E agora a gente vai tentar pegar ela aqui também E... Vai Beleza Detonamos essa daqui E agora é basicamente Eu vou usar um item aqui Eu vou pôr uma poção de cura Eu tô repleto de poção de cura Eu vou usar No Burris, né Olha lá O Burris conseguiu Recuperar um pouco da sua vida E agora vamos ver se eu dou um ataque Com X aqui Tirei metade do life dele Foi perfeito Agora o Burris vai acabar o serviço Pega, garoto Porra, velho Que droga Por que ele só bate no Burris, velho? Porra, 3 golpes? Vamos lá Vamos acabar logo com isso Beleza Boa, Burris Beleza Item removido Pedido de entrega do Twink Obter a entrega Tá, acho que a gente acabou então, né Vamos só pegar aqui os Os loots deles Que é dinheiro Poção de velocidade Garrafa quebrada Depois a gente vai vender tudo isso Opa, foi mal Seringa usada Meu Deus Esse jogo definitivamente não é um jogo pra crianças Mas é claro que as crianças podem jogar também Eu não costumo tratar crianças Sai rato Como? Ó, legal Vamos ver se tem uma coisa aqui Chegamos em algum lugar Entrega especial Beleza Levar a entrega para Twink E agora é basicamente isso Eu devia ter tido uma lábia um pouco maior, né Mas tudo bem Vamos lá Pegar uma poção aqui E agora só Eu quero sair daqui, véi Aí Beleza Abrimos E agora Com o nosso Fast Travel A gente pode voltar aqui É aqui? A casa do Twink? Acho que é, né Vamos lá Vamos pra cá É o lugar mais próximo A gente chega rapidinho E já consegue A quest Agora eu não lembro Aqui, é Tem um símbolo de café aqui Aí Twink Bros Entrando Fizemos a missão, né Galera Agora é basicamente Entrar aqui Vamos lá Vamos falar com ele Beleza Já colocamos aí Novo pedido de amizade Chave do Twink Eu tenho que aceitar o pedido Se eu não me engano, né Eu acho que é lá Em início Você tem dois novos amigos O Algor também, né Então beleza Agora É basicamente A gente Sair daqui E tentar Recrutar o próximo O próximo carinha O próximo carinha Ele fica Na verdade Ele fica Naquele lugar Que a gente foi Tomou spray de pimenta Só que a gente precisa pegar Uma máscara de gás E a gente já foi convidado Vou mostrar aqui pra vocês Aqui a mensagem Armas do Jimbo Tem uma seleção de máscara de gás Que neutraliza o spray de pimenta Como autodefesa Venha nos visitar Ou seja Já temos aqui Basicamente a gente tem que chegar aqui E procurar o local Mas eu já vi que o local está aqui Não, não Aqui é o Homem Uso Porco Aqui A missão penetra Está aqui Vamos dar o junto Agora eu queria só Uma parada pra gente Chegar mais rápido, né Beleza É na extrema esquerda Vamos tentar É legal que as pessoas Ficam se movimentando Mesmo aqui, véi Pera aí Pô, não dá pra passar, não? Preciso passar, cara Não dá pra passar aqui Tá, que seja A gente vai tentar De outra forma, então Vamos ver aqui o Fast Travel Olha só Vamos ver O local mais próximo Porra, tá longe, véi O local mais próximo seria esse aqui Então vamos pra lá A gente vai pra lá E de lá a gente vai subir O extremo da rua E Olha, mais carvão ali Vamos ver se a gente Ó, tem um bandido ali Um carinha Acho que dá pra gente subir Deixa eu ver se dá pra gente subir aqui mais Você viu que deu um Um load ali Rapidinho E agora eu acredito Que a gente tá exatamente No local certo Vamos ver aqui Já desbloqueamos mais um Olha Achei você, criança Beleza Já achamos dois, então Vamos ver aqui City Work Não sei se é aqui Estamos bem próximos já É só a gente continuar Indo pra esquerda aqui Jimbo Guns É exatamente nesse local aqui Falou pra gente visitar Vamos ver se a gente consegue pegar Essa máscara de gás Pra não tomar um spray de pimenta Na cara, né Tivemos ao lugar certo Será que a gente vai comprar? Tá, vai, passa Beleza Vamos lá então Vamos colocar Comprar aqui Equipamentos Máscara de gás Custa 5 dólares Beleza Vamos comprar máscara de gás Na verdade foi pra isso Que a gente veio, né E aqui a gente vai vender agora Deixa eu ver aqui Consumíveis, não As coisas da minha lixeira Eu vou vender tudo Como que eu faço pra vender tudo? Beleza Não tem nada aqui Que a gente vai utilizar Tanto que tá na lixeira, né Vai, vai Beleza E readquirir Não precisa de nada Vamos ver se tem uma arma aqui Foda pra gente Não, né Besta de madeira Mas é tudo aqui É um level maior do que o nosso Estamos no level 2 ainda Então, beleza A gente já adquiriu a máscara de gás Eu gostaria de ver Se a missão atualizou, né Vamos ver aqui Vista algo pra proteger Vamos ver se a gente consegue vestir Pelo inventário aqui, velho Eu não sei como exatamente Vamos ver aqui Olheiras Não, cara Ah, tá Aqui A gente vai tirar o elmo E vestir a máscara de gás Beleza Voltar ao prado sombrio Agora que a gente tem a máscara de gás Isso aqui vai ser utilizado apenas pra Deixa eu ver se a gente Pega aqui Mais um fast travel Isso vai ser utilizado apenas pra Vamos lá Pra passar pelo cara, né É aqui Então vamos lá Eu queria mesmo Recrutar os dois Agora Vamos lá O cara tá aqui Tô vestido já Toma aí, otário Ih, rapaz Bom, é só enfrentar esse cara agora, né Vamos lá Vamos usar logo uma boa habilidade dele aqui Vamos lá Beleza Beleza A gente tirou uma boa quantidade de life dele Agora a gente vai ter Deixa eu ver o que o Burris pode fazer aqui Martelo da justiça Ele vai ficar puto Vamos lá Como é o negócio? Girar Ah, velho Aquele negócio de girar Não sei se vai dar certo isso Gira no sentido anti-horário E aperte A Ao ver o brilho Vamos tentar Uma vez só Cadê o brilho, véi? Eu não vi o brilho, véi Ah, tá Meu Deus O cara tirou metade do meu life Só com isso, véi Só que ele tá sangrando Vamos ver se a gente tem itens aqui Cadê aquele barro Aquele cocô, véi Não dá pra usar Um item pra jogar nele? Jogue isso em seus inimigos Para remover seu bônus Eu não sei se ele tá com bônus Ganhe Como é a ganho de peso 4 mil aumenta o seu ataque E defesa Vamos lá Vou usar aqui Ataque aumentado E defesa aumentada Agora a gente vai chegar aqui E vai dar o ataque Beleza Agora é basicamente acabar com ele, Burris Vamos lá Não matou? Meu Deus O cara me deu Caralho, véi Peraí, véi Eu posso acabar com ele Vai, que droga, véi Não tô conseguindo Ah, beleza O sangramento matou ele, véi Que sorte, galera Ó, já é uma tonfa da porrada Beleza A gente já pegou essa Essa arma aqui Eu vou só olhar pra ver se a gente pode Utilizá-la, né Vamos lá Aqui, ó Tonfa da porrada Ó, 18 pra 26 Só que vai diminuir o número de ataques, né O ataque Isso vai diminuir a defesa dos alvos Por que que ele tá dizendo aqui Ó Ele tá dizendo que tá abaixando aqui, véi Mas eu não sei A última palavra é autoridade Não sei se eu utilizo, véi Vamos equipar essa porra E vamos ver Agora eu tenho dois ataques, né De 26 Deixa eu ver assim 2x26, vamos dizer assim 2x18, 36 4x11, 44 É, talvez seja melhor continuar aqui Depois eu vendo essa arma Eu coloco, sei lá, pro Burris Vamos lá Conseguimos entrar Nosso life tá voltando aos poucos aqui Eu vi alguma coisa aqui, véi Quero tentar pegar essa mochila aqui Poção da ressurreição Maravilha E agora é basicamente chegar aqui na casa Ó Já vi uma coisa aqui Basicamente a gente chegar aqui Vai, maldito Mais um Chipocomone? Chipocomone Gostei dessa musiquinha Vamos ver aqui Eu só vi essa musiquinha uma vez Ó, ele aí E aí Ué, ele vai se vestir Provavelmente, né Ah, mais um pedido de amizade Vamos lá Início Mais um pedido de amizade Beleza, acho que a gente recrutou Todo mundo Falha novamente com o Katman E tudo vai estar resolvido Mas primeiro eu quero abrir isso aqui Pocar essa bola Ah Vamos ver aqui Subir Deve ter alguma coisa aqui em cima Com certeza Olha, eu sabia disso Chapéu de Frey Agora eu queria mesmo Ah, peruca Token Isso aqui é uma arma? Ninguém sabe, né? Ó, um baixo DVD do Rei Leão Beleza Beleza, peguei o equipamento Chapéu de Frey Eu vou tirar agora Nossa Nossa Máscara, né? Deixa eu botar aqui no inventário De novo Deixa eu ver aqui Reduz danos nojentos Em 25% Adiciona 1 armadura Reduzindo ataques Inimigos O Capuz De defesa Reduzindo ataques Perfeitos contra o alvo Sangrando Elmo do Cicle Adiciona 3 armaduras Reduzindo ataques Inimigos Vamos lá Eu queria ver os meus status Na verdade Mas eu não sei onde que vê ainda Galera Se você souber Coloca aí nos comentários E beleza Agora que a gente já pegou Tudo que a gente tinha que pegar aqui Deixa eu ver aqui Se dá pra gente ir pra É, já fizemos tudo Que a gente tinha que fazer O segurança já foi derrotado Eu vi alguma coisa aqui, cara Legal, legal Vamos lá Agora é só a gente pegar aqui Um Fast Travel Não deve demorar muito Olha, velho Tem uns maluquinhos ali Eu não quero brigar com esses caras Vai dar merda isso Não, não vou deixar ele me bater Consegui correr, velho Foi bom evitar esse Esse conflito Agora eu quero só pegar o Fast Travel Por que que eu não posso pegar aqui? Peguei E vamos já direto pra casa do Cartman Onde que é a casa do Cartman? Cadê a casa do Cartman? Aqui Beleza Já estamos lá É basicamente isso agora E Chegaram todos Que a gente Recrutamos todos Recrutamos todos Agora todos os meus meninos estão aqui E estão prontos para lutar Espera um minuto Onde está o Feldspar? Onde está o meu nível 12 Onde está o crag? Ele está em detenção O que? Ele cortou o princípio Então ele está em detenção Oh meu Deus O urdo dragão O Dragon Shout Alguém se lembra disso? De Skyrim? Comece o seu treinamento Já tem uma melhoria disponível Mas eu acho galera Que eu vou ficando Por aqui Deixa eu dar só uma olhada aqui Nesse negócio de melhorias Cadê habilidades? Benefícios? Espera aí Como que eu faço isso? Eu tenho melhoria Beleza Vamos lá aqui Colocar Melhorar a estabilidade Colocar O novo chapéu Mergul Como é o novo? Chapéu de Frey Mergulhado em água benta Enquanto ninguém estava olhando Ganha 1 de PP Ao ser curado Não tem Não Acho que eu não vou ficar Utilizando isso aqui Agora não Deixa eu ver Essa modificação Como seria essa modificação? Não dá para fazer nada É, deixa para lá É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Não sei se vou fazer mais Logicamente eu vou jogar sozinho Mas Não sei se vou trazer mais gameplays Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu feedback aí Fala Quero ver mais gameplays De South Park E aí eu posso trazer mais para vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Da joinha favorita Compartilhe nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook E a gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não se esquece de curtir A página do Noze no Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos Galera E é isso aí Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Um abraço Fuuuui E é isso aí 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 E é isso aí